que as margens dos rios Puti e Parnaíba, aqui na capital, vão passar por reflorestamento. A ação visa proteger a fauna e a flora e evitar processos erosivos. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem da Rayana Mouzinho. Esse acordo de cooperação técnica entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba e a Secretaria de Meio Ambiente deve auxiliar na recuperação e preservação das nascentes e matas ciliares dos rios Puti e Parnaíba, em Teresina. Vamos fazer o plantio e quem vai manter é a Codevaspe. Ou seja, a semana vai organizar todo esse plantio através de plantas entre o rio Parnaíba, como eu frisei aqui, e Puti, na região do Encontro dos Rios. E a Codevaspe vai manter com esse recurso de 450 mil reais para que possam, durante esse ano, 2023 e 2024, manter esses plantios, plantio e replantio. A ação é dividida em duas etapas. A primeira com o diagnóstico e elaboração de relatórios para identificar as áreas prioritárias. E a segunda com o plantio e manutenção das mudas. Recupera a natureza, mas, propriamente, seria contenção de erosão nas margens do rio, diminuindo o assoreamento do rio, que já está tão castigado o nosso rio, Parnaíba e o Puti. A preservação das nascentes, a mata, é que segura a água para que as nascentes não sequem, porque a mata faz a cobertura vegetal e ela diminui a evapotranspiração dessas nascentes, preservando a nascente e mantendo ela intacta e como original. Como é um projeto bastante importante, a gente tem a ideia até de uma segunda etapa, de haver a continuidade desse planejamento. O secretário da Semã ressalta que o acordo é de suma importância para garantir a proteção e preservação de matas ciliares e nascentes na capital. As pessoas possam ter essa concetização e manter os rios limpos e também essa questão da plantio e replantio e a manutenção dessa área, que é uma área muito importante, que é muito grande. A ação de recuperação hidroambiental será executada em 27 hectares das zonas urbana e rural de Terezina, um trabalho que a longo prazo fará a diferença na cidade. Tem a questão de áreas permeáveis, que é muito importante nas áreas urbanas para diminuir alagamento. A árvore serve como uma proteção para tirar esse impacto dos pingos de água com o solo e aí reduz a erosão. Então tem toda uma justificativa ambiental plausível e importante que muitos desconhecem.